Muito bom dia, meus amigos, que Deus abençoe, ou melhor, faça de cada um de vocês a própria bênção. Porém, para você ser a própria bênção, você tem que pagar o preço. Você sabe que tudo na vida é um sacrifício, tudo. Não existe nenhuma conquista nesse mundo que não se tenha sem o sacrifício. Para casar, você precisa sacrificar. Para você manter o casamento, você precisa sacrificar. Não tem jeito. Quem casa tem que ter essa consciência. Eu vou casar para me sacrificar, para servir ao meu marido ou para servir à minha esposa. Um vai servir o outro, um vai sacrificar pelo outro. Se não houver sacrifício de ambas as partes, não há casamento. Não havendo casamento, vem as confusões por conta do divórcio, da separação. Então, o segredo de um casamento é o sacrifício de ambas as partes. Para casar, você tem que sacrificar. Para manter o casamento, você tem que continuar sacrificando. Do contrário, não tem casamento. A mesma coisa com respeito à fé em Deus. Não adianta a pessoa ter uma fé que conquiste uma determinada bênção de Deus. Ela conquista aquela bênção. Porém, para se manter as conquistas, para se manter as conquistas, precisa-se manter a fé. E para manter a fé, você tem que sacrificar. Quando nós propomos as pessoas, ou melhor, quando o Senhor Jesus propõe as pessoas que têm sede, convida as pessoas que têm sede, quem tem sede vem a mim e beba, Ele está definindo as pessoas que vão ser satisfeitas. Porque quem não está com sede, não vai receber nada. Para você poder beber, você tem que estar com sede. Para você beber do Espírito Santo, você tem que ter sede. Mas para ter sede, como, ô bispo? Alguém perguntou, como que eu posso ter sede? Eu não posso obrigar-me a ter sede, o meu organismo ter sede. É verdade, mas a sua vida em si, a sua alma tem sede. A sua alma tem sede. Sede de casar, sede de se divertir, sede de balada, sede de ganhar dinheiro, sede de sucesso, sede de ser feliz, sede de ser bonita, bonito, ser forte, sarado, etc. Cada alma tem a sua própria sede, mas Jesus está oferecendo uma água para as almas que têm sede de justiça. Aquelas pessoas que têm sede de uma vida em comunhão com Deus, uma vida reta, uma vida limpa. Eu sei que tem muitas mulheres de programa, garotas de programa, que mesmo no leito com o sujeito, elas estão ali emprestando corpo para eles. Mas a alma delas, o espírito dela, tem sede de Deus. Tem sede de, ô meu Deus, não é essa a vida que eu escolhi para mim. Eu estou aqui por, o senhor sabe, da minha necessidade. Eu queria sair dessa situação. Eu queria deixar essa vida. Mas eu não consigo, eu não sei como fazê-lo. Então, essa pessoa tem sede. Sede de justiça, sede de uma vida reta, sede de Deus. Então, para essas pessoas sedentas, para esse tipo de sede, é que Jesus convida para receber o Espírito Santo. Então, vão receber o Espírito Santo neste domingo, nessa grande festa, no casamento com Deus? As pessoas que vêm sedentas, que vierem sedentas. Não, hoje vai ser o meu dia. Você, por exemplo, agora mesmo, nesse momento, quantas pessoas estão se preparando? Preparando as suas vestes, preparando o seu espírito, deixando as mágoas de lado, os ressentimentos. Quantas pessoas estão se purificando, deixando de fazer, cometer aqueles pecados costumeiros, só para que no domingo elas venham a ser cheias do Espírito Santo. Isso é uma preparação, isso é fé, isso é sede, isso é sacrifício. E são estes que vão ser satisfeitos neste domingo, o grande dia das budas do Cordeiro de Deus. Você é o nosso convidado.